Cê é louco de gemitinho de novo BDO e o MT É os meus brabo das produções É o pegar só por isso O toque do matelo envolvente É os meus brabo das produções Mas esse é o DJ Vitinho, sucesso com a mulherada O DJ do baile, o famoso garanhão Conhecido entre a mulher como o famoso putão Ela vem cheia de fogo jogando o xeretão Joga, 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 joga aqui pro safadão Joga, 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 joga aqui pro safadão Que eu tô de caldurão, de sarro cheio de tesão Joga, 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 joga aqui pro safadão Joga, 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 joga aqui pro safadão Cozinha da 17, ó, pega essa visão Joga, 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 joga aqui pro safadão O DJ do baile tá tocando, é dele que as piranha gostam O DJ que tá tocando, é dele que as piranha gostam Vai de quatro, rebomando, joga bunda na pera Vai de quatro, rebomando, joga bunda na pera Joga, 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 joga bunda na pera Joga, 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 joga bunda na pera Cê é louco de Jebitinho de novo BDO e o MT É os meus bravos das produções É os meus bravos das produções Mas esse é o DJ Vitinho, sucesso com a mulherada O DJ do baile, o famoso garanhão Conhecido entre as mulher, como o famoso putão Ela vem cheia de fogo, jogando o xerecão Joga, 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 joga aqui pro safadão Joga, 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 joga aqui pro safadão Que eu tô de pau durão, de sarro cheio de tesão Joga, 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 joga aqui pro safadão Joga, 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 joga aqui pro safadão Novinha da 17, ó, pega essa visão Joga, 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 joga aqui pro safadão O DJ do baile tá tocando, é dele que as piranha gosta O DJ que tá tocando, é dele que as piranha gosta Vai de quatro rebolando, joga a bunda na pera Vai de quatro rebolando, joga a bunda na pera Joga, 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 joga a bunda na pera Joga, 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 joga